Fala galera, aqui fala JPGhost08 E hoje nós estamos jogando Halo 5 Red vs Blue Olá Beleza, a gente tá com uma armadilha alienígena Alienígena já tá perdendo aqueles Mas a gente já pode virar o jogo Pô, quando eu falo, aumenta a quantidade de braços, mais ou menos vermelho Ah, eu eixo Que lindo, eu vou caçar um vermelho Vem aqui vermelho, vou te matar pra ganhar ponto Ah, tá aí O cretino Morreu, que graça Ok, vou usar meu sniper Peraí, toma essa Ai meu Deus, ai meu Deus, o cara tem martelo, o cara tem martelo Ai, não, 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 ai, que bosta Beleza Ok, que gol, beleza Aê, um espinho, ajuda muito Sai daí meu filho, tô querendo jogar também Meu Deus, galera, que tenso Granada Ai, deu certo, não, 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 ai, não deu, ferrou, ferrou Meu Deus, ai, matou Toma espinhada, ai, toma espinho Aê, assistência Aê, eu me sacrifiquei pelo time Isso Ok, agora tô com um lançador de granadas Também, também, machete Eu mais preferi usar mais um lançador Ah, tem vermelho aí Ah, meu Deus do céu Quase pegamos Meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não, 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 não Qual é, vai te ferrar E aí pegamos uma rifle e o martelão do Thor é que deu na beleza Ai meu Deus socorro Jesus peraí eu tenho um martelo vou matar todo mundo pode vir Vem cai dentro sou monstrão vem monstro ae ai morri mas valeu uma baita pena valeu mesmo Ok tô com um lançador de granadas e também uma base como é que eu fiz o lançador que é mais incrível beleza Ok meu deus meu deus ai meu deus ai matei um meu deus galera ai não 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 ai que posta tudo bem a gente tá ganhando ah não deu um empate ok tem um lançador de lasers e vambora ae ai daqui eu tenho o nome do lançador ai vou usar o lasers ai meu deus cara como assim como é que eu me matei quando eu atirei no cara o jogo tá bugado mas tudo bem pelo menos dá dano certo para o nosso time beleza peguei uma rifle de alienígena e vai estar ai meu deus ai quase me responde tirei nele ai meu deus ai não 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 ai deu assistência ai ai tem um inimigo ai ai assistência de novo cara tô dando muito assistência do que a batidas que ele vai ver alguma coisa nas luz ai ai droga eu errei recarregando indo para o combate beleza beleza meu deus vamos lá deixei nosso js Ah, droga. Fugiu. Vou caçá-lo. Como um caçador. Beleza. Meu Deus. Aê. Ah, não, não, não. Ai, meu Deus. Aê, matei dois e me sacrifiquei. Isso, isso é ótimo. Tá ajudando bem como um time. Aê, uma antiga arma do Halo. Uma bazuca. Uma das antigas, mas com mais que maneiro. De Natal. Eu acho. Beleza, vambora. Ai. Fiz a mesma coisa. Me sacrifiquei pelo time. Outra, mas me sacrifiquei muito pelo time. Beleza, eu tenho uma rifle. E uma pistola de anemia. Beleza, vambora. Dez. Meu Deus. Assistência. Beleza. Mas ele tá vencendo só. Ok. Meu Deus. Eu vou acertar, eu vou acertar. Ai, errei. Que merda. Ai, eu vou usar a pistolinha. Ai, sente o poder da pistolinha. Ai, eu amei. Ai, eu amei essa pistola. Meu Deus. É, tem uma granada. Ai, meu Deus. Tem um. Não, 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 não. Não, não. A granada. Ah. Quase, galera. O que é que a gente bateu ele. Beleza. Mas o importante é que a gente tá vencendo. Ok. Uma rifle antiga do Hayler. Do 3. Quem já jogou Hayler? Ih. Essa é bem algumas armas do Hayler. Faz saudade, né? Eu sei. Ah. Não, 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 não. Deve virar. Aí, Dom. Que isso, cara. Tirei na cabeça e não levou nenhum dano. Aí. Que essas duas armas que eu mais gosto de arma de spin. Que ele tá vencendo. Isso é ótimo. Vambora. Meu Deus. Aí. Batei um. Isso. Ai, meu Deus. Estou levando dano. Matei dois? Sim. Ah. Vou matar, vou matar. Ah, não. Vou matar. Não consegui. Vou pegar a minha rifle. Tomara. Ok. Consegui o cara. Ah, não, não. Ah, droga. O cara tinha uma espada de energia. Dos Covenant. Pô, meu. Aí. Eu tenho uma shotgun. Alienígena. E um Daisy. Mas é melhor usar shotgun. Porque eu não quero repetir o mesmo erro. Beleza. Aí. Meu Deus do céu. Vai, vai. Tira. 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 Pula. Aí. Matei um. Ah, não, não, não. Ah, que droga. Eu me ferrei. Mas o outro me vingou. Isso é ótimo. Beleza. Eu tô com uma pistola de alienígena. E também um lançador de granadas. Ai, gosto muito de lançador. Peraí, vou super usar a pistolinha para correr um pouco mais rápido. Vou usar o lançador agora. Prepare-se, vermelhos. Ai, meu Deus. Fala sério, man. Oh, man. E shame. Beleza. Eu tô com uma pistolinha e uma arma laser. Deus bebe, não vou vacilar não, hein. Aqui é monstro. Vambora. Tem vermelho aí. Ai, quase tirei. Mas não, não, não. Corre, 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 corre. Tinha um atrás de mim e eu não consegui virar a tempo. Beleza. Eu tô com um sniper e um fuzil. E nosso time já tá quase ganhando. Isso é ótimo. Mas eu tô aí. Ai, meu Deus do céu. Socorro, Jesus. Aí tem um laser. Meu Deus. Meu Deus do céu. Esquei minha cabeça. Meu Deus, galera. Que tenso. Ai, não, 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 não. Vai te ferrar, babaca. Vai te ferrar. Vai te ferrar. Beleza. Eu tô com uma arma alienígena e um negócio de blast. Mas agora eu vou usar essa. Vai, mata, mata, mata pelo time. Pela vitória. Aê, aê, aê. Vencemos, galera. Então, galera. Conseguimos. Vencendo o multiplayer do Halo 5. Vermelhos versus azuis. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam. Mas antes de eu terminar a frase. Pera aí. Vamos abrir o nosso pacote de vitória. Então, galera. Eu quero agradecer muito pelo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. E se inscrever no canal. Se for novo. Se for novo, ok? Então, galera. É nóis. É Ghost. Fui. Fui. Fui.